Apoio Muito velha, né? Boa! 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 Doze minutos já, Tio. Boa, Luê! Falta só três e meio agora. Jason Diaz. String for hand, Tio. Bora! Tio. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Fala, fala, fala. Bom dia! 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 Grandmaster I, Mel Colvin, Clouse, Edward, Anthony, Coitras. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!